Tudo bem? O que seria uma taxa boa? Não sei. Você está me perguntando para vender pipoca ou para vender iate? Depende do produto, depende do preço. Qual é a taxa boa de um pipoqueiro? Quantas pessoas chegam no carrinho de pipoca, perguntam o preço e vão embora? Quantas? Pouquíssimas, né? Se a pessoa chega num pipoqueiro, ela chega e compra a pipoca. A taxa de conversão do pipoqueiro deve ser 90%. Deve ser 95%. Agora, iate. Iate. Alto padrão. Numa feira, porque o meio depende também, né? Ou melhor, imagina que eu vá vender um iate no centro da cidade. Eu vou pegar um iate, vou colocar dentro de uma carreta, eu vou lá para o centro da cidade e fico vendendo iate. Pessoas que estão passando, estou vendendo iate, estou vendendo iate. E as pessoas perguntam, quanto que é o iate? Ah, 2 milhões de reais. Ah, está muito caro, vou embora. Qual é a minha taxa de conversão vendendo iate no centro da cidade? Talvez seja de cada 10 mil pessoas, de cada 40 mil pessoas, uma companhia, ok? Então, a taxa de conversão não existe essa de taxa ideal. Não existe isso. Depende do preço. Se eu vender um iate, aquele mesmo iate no centro da cidade, eu sou um bilionário falido e eu estou querendo pagar o meu aluguel, que custa mil reais. E eu, por um acaso, tenho um iate. Aí eu vou lá para o centro da cidade e vendo um iate por mil reais. Qual vai ser a minha taxa de conversão? Vai ser bem maior, né? Vai ser bem maior. Agora não são mais de 40 mil pessoas, uma compra. Talvez de 200 pessoas, uma compra. Porque tem que manter o iate, tem que levar o iate de lá, né? Então, a taxa de conversão depende de muitos elementos. Então, você não vai comparar a taxa de conversão de uma pipoca com o iate. Você vai comparar a taxa de conversão de você hoje com você ontem ou de você com um concorrente que tem o mesmo processo e preço similar a você. Porque também não adianta você vender uma roupa por mil reais e comparar a sua taxa de conversão com uma outra empresa que vende roupa, vestidos, 40 reais. Os públicos são diferentes, o produto é diferente. Você tem que comparar banana com banana e não banana com laranja. Você tem um time comercial na sua empresa? Então, você precisa ter scripts de vendas para o seu time comercial. Eu vou ensinar como criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial em um workshop, mão na massa, de dois dias ao vivo comigo, os dois dias inteiros, por apenas 97 reais. 97 reais. Então, se você quer aumentar a taxa de conversão do seu time, clica no botão aqui para saber mais e vem comigo.